Guimbo Correta Guimbo Correta Guimbo Correta Guimbo Correta Guimbo Correta Guimbo Correta Eu fui um dia fazer uma entrevista mesmo lá no final da noite Puta veia Pensada de guerra pra putinha novinha Desculpa as crianças Mas que merda de noite Não peguei nada Nenhum cliente, nenhum homem Ah, eu ganhei duzentos e um reais Duzentos e um reais Mas quem for, filho da puta, te deu um real Todos Eu passei no restaurante a fazer um lanche Um lanchinho básico assim Tinha um gordo e um agro sentado Na mesa do lado E eu escutei a conversa deles De um gordo assim pro magro Como é que tu não segue se é assim tão magro? Aí o magro respondeu Ah, eu chego em casa Vou na geladeira Não acho nada de bom pra comer, vou pra cama E tu, como é que é tão gordo? Eu chego de casa, vou pra cama Não tem nada de bom pra comer, vou pra geladeira Eu comi no restaurante Berdo de Estrada esses dias Berdo de Estrada com fome é livre Tem que comer aqui as caminhões, né? Minha é horrível, é ruim, não tem sal, não tem nada É o garçom de lá fritando bife, né? Aqui E aí, o que é? O que é que vocês têm? Nós temos um prato feito aqui Torpedão Só É, mas com fome Mano Veio o tal doutor pedrando Meu Deus do céu Tem sala aí Tem sala aqui Ah, sala é o osso do freguês Digo, toma e traz sala Onde é que o senhor quer? Que merda ou puta que pariu? Como é que é? O sala? Nós temos dois tipos de sala Tem um que merda e puta que pariu Ah, me traz os dois aí Vamos ver Peguei um potinho de sala Aqueles empedrada Batia com a merda Que merda Viu? Peguei o que pariu Quando eu fui botar a pilha da BMI Puta que pariu Tinha que pagar em todo lugar Sabe o país do Rio de Janeiro Quem não conhece Qualquer lugar hoje Só tem isso aí Tem que pagar para usar o banheiro, né? E eles estavam cansados De pagar para usar o banheiro E a hora tinha que pagar E os caras vindo que ele é gaúcho 10 reais para dar uma mijada 20 para dar uma cagada Eles estavam indignados Não, deixa eu Vou numa loja Comprar um pinico para mim Aí entrou na alfabragem lá Eu quero um pinico Aí o cara que atendia o carioca lá Mas não tem pinico Como que não? A pilha lá em cima A porção ali Ah, tá, não Aqui a gente chama isso de gaúcho Ah, tá bom Então me dá um Mas que tamanho o senhor quer? Olha, tá vendo Os três, quatro cariocas dentro Já tá bom As mulheres reclamam muito Que o homem depois da Na relação Ele vira para o canto e dorme E eu jamais fosse isso Eu moro sozinho Então as barancas vão na casa Não me roubar tudo Eu fico de olho mesmo Não posso me dar do lado Então gente, ó Eu queria agradecer pra gente vocês Eu acho que já enchi o saco demais De quem tá me inventando isso aqui Beijo pela nação Obrigado 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 Obrigado